O trabalho de Gladysson é bonito, tira a pessoa das ruas, já viu alguma pessoa igual Gladysson? Ele pegou, ele pegou morador de rua e botou na casa dele, botou na casa dele, então vote nele. 65777 para deputado estadual, dois centros de recuperação, é Davi contra Golias, quem são eles para enfrentar os...